Os cara ta vindo puto aqui ó Eu queria que fosse tipo a guarda O filho Nossa, começa a correr E os cara ta correndo E os cara ta correndo Não vem, não vem Vem bubeta lixo Vem bubeta Eu falei começa a correr velho Vai ser até flash aqui É até flash nessa merda É até flash nessa merda Eu falei pra correr mano Eu falei pra correr velho Eu falei pra correr velho Eu falei pra correr velho Lembro de ter dito Pra correr Filha da puta Esse visão na moral Meu Deus Meu Deus Eu vou tankar só Vem cá